olá meus amigos canal mano amigo divulgando cultura outra vez na cidade de custódia quero agradecer a Deus e a meus dois mil e sessenta inscritos do canal que se inscreveram e acreditaram no canal mano amigo canal mano amigo mais um amigo bem pertinho de você aqui pessoal eu tô outra vez na chacra Lopes do meu amigo Chico Brabo ele está com essa chacra à venda vocês observem está com a chacra à venda uma casinha muito boa com três cômodos a casa da chacra vocês observam ela é sessenta metros de largura com cem metros de fundo toda frutificada com vários pés de de fruta arcerola coco observa chacra Lopes do meu amigo Chico Brabo quero deixar aqui um forte abraço para o canal sertão mamoeiro do amigo Antônio Rufino em verdejante também um forte abraço para o canal o modo poesia e também um forte abraço para o canal Pedro Florencio em jabitacar esse é um forte abraço do canal mano amigo aí pessoal você observa aí que ela aqui é a entrada da chacra aqui na parte interna por dentro tem a porteira muito bem feita e assim na na frente da chacra é toda na naquela parede a parede no no arame uma coisa muito bem feita e organizada a chacra Lopes do meu amigo Chico Brabo o canal mano amigo mais um amigo bem pertinho de você aí pessoal aqui tem vocês observam aqui que é a parede como eu falei né toda na estaca de cimento e aqui tem uma caixa d'água com 18 mil litros de água eu vou até abrir ela aqui para mostrar para vocês aqui a fartura de água vocês observam aí ó no vídeo a caixa com 18 mil litros d'água observa aí ó água em abundância para aguar as frutos e para a luta de área da chacra vou fechar aqui quero vocês verem aqui a chacra Lopes do meu amigo Chico Brabo que está à venda o sítio comissário a dois quilômetros quilômetros da cidade dois quilômetros da cidade aí o contato do meu amigo Chico Brabo vou passar para vocês aqui é isso aqui o contato está até no papel aqui é 041 87 que é o Código de Pernambuco 9 9 9 87 78 30 0 41 87 Código de Pernambuco 9 9 9 87 78 30 esse aí é o contato do meu amigo Chico Brabo aqui em custódia no sertão do Morchotó em Pernambuco no bairro da Redenção qualquer coisa é só falar com meu amigo Chico Brabo ele é uma ótima pessoa aqui ele já plantou a rocinha de feijão feijão de corda você já observa aqui na sua chacra está toda nascidinha o feijão de corda quem comprar já compra com ela com a rocinha de feijão de corda já nascida observa aí daqui uns dias eu vou até fazer outro vídeo aqui para mostrar essa rocinha de Chico mangueira livre pés de coco com com o apoio da Maraná Embalagem Maraná Embalagem fazendo parte do seu dia a dia fica localizado na Travessa Heleno Aleixo em custódia número 200 no centro vizinha prefeitura produtos descartáveis procurar Cícero e Mara também com o apoio da Grafica Personalize fabricando fabricando camisa adesivo e banos para lojas fachada organização do meu amigo Thiago e Suelande fica localizado na Avenida Inocencio Lima em custódia no sertão de Pernambuco Brasil observa aí pessoal aqui o outro ângulo aqui do dos pés de coco você já observa no vídeo observa aí Chacralop está à venda do meu amigo Chico Brabo no sítio Comissário a dois quilômetros da cidade quer deixar aqui um forte abraço para o meu amigo Genivaldo Frutuoso do sítio Periperi em triunfo um abraço um abraço para Genivaldo Dona Alzira Jéssica Roberta e todos os seus filhos canal mano amigo mais um amigo bem pertinho de você viste essa camisa do canal mano amigo aí pessoal vocês já observa aí é como eu falei né é frutificada a chácara de Chico pés de manga goiaba bananeira você observa aqui que ela é está organizada comprar é só comprar e dar uma está organizada aqui o novo dono quando compra sempre quer mudar alguma coisa né pede laranja, limão, goiaba aqui como ele já falou no outro vídeo é um quarto para vocês colocarem assim as coisas que não precisa né chama o quarto de despejo chama dispensa tem uma portinha ali bem organizadinho para não deixar as coisas que vocês não estão usando dentro de casa vai colocar aí aí pede de seringuela observa aqui no vídeo a bananeira goiaba goiaba pé de pinha muitos pés de goiaba aqui pessoal tem outro cômodo uma casinha você usa como quiser o próximo dono que comprar aqui aqui é toda cercada no arame aí também observa a cerca aí ó aí também tem lá na frente tem o poço aqui é outra extensão de área outra outra área né toda cercada vocês que compraram faz o que quiserem organiza aí ali na frente tem até um chiqueiro se quiser criar algum porco algum animal tem o poço o poço é logo ali próximo beira na cerca você observa aí ótima chacra do meu amigo Chico Brabo a venda no sítio do comissário a dois quilômetros da cidade de custódia que tem vizinho próximo se eu observo tem a vizinho na casa do padre de Tamandaré canal mano amigo vista essa camisa mais um amigo bem pertinho de você se inscreva no canal dê o like compartilhe os vídeos para fortalecer o canal aí pessoal como é tem espaço tem área grande é 60 metros de frente como já falei com 100 metros de fundo ali a casinha que eu falei das galinhas galinheiro qualquer coisa se quiser colocar ali na frente é o quarto de despejo que foi organizado fora da casa uma casinha muito boa com três cômodos um poço com água dentro da chave já organizado já ligado é só apertar na chave lá da bomba aqui no cana mano amigo divulgando cultura de custódia no sertão de Mochotó para o mundo a cerola toda safrejada, vou fazer um suco já tem a cerola aqui eu estou voltando aqui os pés de manga, pés de caju toda frutificada meu amigo Chico Brado é a Chaca no sítio comissário a dois quilômetros da cidade de custódia e vem pela PE310 vem na pista, esses dois quilômetros é na pista vocês tem o conforto da pista da PE310 que liga custódia a Iguaraci no sertão do Mochotó liga custódia e a região do Pajéul a PE310 aí você vem por ela só é dois quilômetros da cidade muito próximo da cidade é um conforto e na pista aqui é a roça de Chico vou até mostrar outra vez o feijãozinho plantado todo a coisa mais linda do mundo daqui uns dias tem feijão de de corda que chama aqui para nós comer verde aqui todo plantado está tudo nascido você observa no vídeo aqui os pés de feijão observa no vídeo aí que eu vou dar uma demonstração os pés bem verdinhos vocês que estão em São Paulo no sul e em outros estados mataram a saudade do nordeste através do canal humano amigo aqui a eu deixei o estado usador bem baixinho para vocês observarem a roça de feijão de corda do meu amigo Chico Brato observe quero deixar aqui um forte abraço para o poeta Isaías Moura no sítio Mata Verde de baixo em custódia no sertão de Pernambuco na região do Moxotó sertão do Moxotó também se inscreva no canal o Mó de Poesia do meu amigo Isaías Moura poeta escritor e locutor o homem é bom quero deixar aqui um forte abraço para meus amigos Robinho e Dona Zuleide na cidade de Alga Branca na Paraíba recebo um forte abraço do canal humano amigo canal humano amigo mais um amigo bem pertinho de você se inscreva no canal para fortalecer o canal compartilhe o vídeo aí pessoal outra vez a casa da chacra está fechada mas ela tem três cômodos organizadinha o alpenda garagem e para dar uma organizada né meu amigo Chico Brabo já deu uma boa organizada nela é isso aí quero deixar um forte abraço para o canal Mauricinho Mudanças na cidade de Sumé na Paraíba recebo um forte abraço do canal humano amigo e um forte abraço para o canal Pedro Florença em Jabita Car recebo um forte abraço do canal aí quem comprar já tem pé de coco para tomar água colocar carro debaixo farei sombras ali na próxima entrada da chacra uma ótima oportunidade se inscreva no canal dê o like compartilhe os vídeos compartilhe os vídeos pessoal para seus familiares que estão em outros estados São Paulo Maranhão Ceará Piauí Alagoas para matar a saudade do Nordeste de custódia através do canal humano amigo quero agradecer outra vez a Deus e aos meus dois mil e sessenta inscritos do canal que se inscreveram e acreditaram no canal humano amigo ali pessoal a caixa d'água cheia d'água deixa ver que funciona a parede toda a parede naquela estaca de cimento na frente todinha ela é sessenta metros e ela passa para o outro lado ali esqueci de mostrar ela vai para o outro lado porque eu não arrodiei por lá não essa outra roça aqui é do outro lado tem outra porteira ali que dá outra casa outra área eu tinha esquecido de mostrar ali na porteira aquela porteira de lá vocês observam é outra largura que dá outra chacra também e até esqueci de mostrar aqui do outro lado é porque eu não passei que eu estava do lado de cá tem a rocinha de palma vou mostrar para vocês aqui o outro lado a outra área que dá outra chacra tinha me esquecido aqui do outro lado da outra chacra já está com a porteira lá você observe já está com a porteira lá observe no vídeo eu vou até fazer uma aproximação para ver se você vê a porteira melhor olha lá aproximação estabilizador você vê a porteira melhor aí da outra chacra que é a extensão que tem aqui dá outra outra chacra do tamanho dessa é grande a área de terra deixei estar aí muito bom terreno e uma oportunidade a dois quilômetros da cidade sinto comissário vizinho a cidade de custódia no sertão do Moxotó no estado de Pernambuco Brasil canal mano amigo viste essa camisa canal mano amigo mais um amigo bem pertinho de você obrigado e até o próximo vídeo tchau